Fala aí gurizada, beleza? Aqui quem fala é Tonelada, seja bem-vindos a mais um vídeo de Warface. O vídeo de hoje, galera, é a pedido de um inscrito lá, que eu não falo inscrito, eu falo amigo, que vocês são meus amigos, cara, que pediu pra eu mostrar a conta, meus desafios, meus status, tal, pá, não sei o que lá. Então vamos lá gurizada, esse vídeo é bem rápido, é só pra mostrar mesmo, já que ele pediu, ok? Equipamentos, caramba, não vou mostrar os equipamentos, vocês sabem que eu tenho todos os itens, ok? Então vamos pular logo essa parte, não adianta eu mostrar equipamento. Vou mostrar logo aqui, ó, minha patente, 55 comandante, pontos de experiência, 3.600.000, missões completadas, 248, no caso corpo, vitórias e derrotas, 3.500, outras mil, vamos arredondando, galera. Tempo de hora, 850 horas, sessão mais longa, 47 minutos, tipo, isso aqui pode ter sido um storm, tá ligado? É, tipo, uma missão, ou uma partida de PVP normal, o mais longo, tipo, 47 minutos, ok? Dinheiro acumulado, 104.000, tipo, o que eu tenho agora, tá ligado? Crow acumulado, tá aqui também, o que eu tenho agora. Itens desbloqueados, ainda não desbloqueei todos, cara, que eu não tô jogando muito, muita gente sabe. E mais desafio, todo mundo sabe que eu tenho muito pouco, eu não corro atrás disso de co-op, escalada tá aí, e escalada co-op. Missões aqui, vocês já viram, missões abandonadas, 175, KD 2.26. É, minha classe favorita é fuzileiro, todo mundo já sabe, a maior eliminação foi 82. Eu acho que isso aqui foi num storm, jogando de... Se não me engano, foi de... Rambão, que é aquela... Que o nome dela? RPK. Eliminações aqui de corpo a corpo, 3.800. Redshot, 21.000, é... De 120.000 quilos, então... Tempo de fuzileiro, 530, de metros, 58, sniper, e de engenheiro, 103, cara. Co-op, vocês sabem que eu não faço muito, tal, pá, tá aí minhas estatísticas do co-op. Missões abandonadas, 21, moedas usadas, 237, como mojo a co-op. Olha o tanto de moedas que eu tenho, nem joco a co-op. É, inimigos eliminados, etc. 26.000, muito diferente isso aqui. Classe favorita também, fuzileiro. Como vocês podem ver aqui, tempo de jogo, fuzileiro. É, corpo a corpo, tal, headshot, classe. A arma que eu mais uso, é... No fuzileiro, é AK-103, todo mundo sabe. 22% de disparos, é... 40.000 de munições restauradas, né. É, médico. Por que Hawk Pup, cara, galera? Porque desde cedo, eu sempre joguei com a Hawk Pup. E de engenheiro, a Chris, o PV, claro. Que eu sempre joguei com a Chris também, é o disparo de precisão. 23%. E de Snipe foi Alpine, cara. Tipo, as armas foi GP. Sempre joguei de GP, só não agora, porque eu tenho, né, cara. Se você tem, você vai usar, claro, né. É, 39% e tal, pá. Progressos. Como você disse, sábios, eu não desbloqueei as armas todas ainda. Vamos pular aqui, pro desafio. E Signals, eu tenho essas daqui, ó. Essas marcas. Eu vou devagarzinho pra vocês verem e tal. Ó, só a da Chris mesmo, de arma. 50 de açougueiro, coisa que eu faço muito, hein. 20.000 megatons, cara. Eu vim pegar há pouco tempo, cara. Eu não tinha... Quem tem mais é mais Sniper, tal, pá. Cara, a próxima vai ser isso aí, ó. Mil corpo a corpo. E o outro é patente. E o outro é partida de Storms. Eu acho que só isso. Arma silenciada. É, vamos aqui, ó. Grupo compressor crâniano. Também peguei há pouco tempo. Tava jogando um pouquinho de... De assassinato no double XP que teve aí. Eu joguei, parece que, 4 assassinatos. De tanto, eu peguei isso aqui. É muito fácil pegar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que só, galera. Eu acho que... O próximo aí é 100 de desfibrilador, tá ligado? O outro é 10.000 de Krauss. E bum, bum, bum. Com as coisas que eu nem jogo muito. Licença, peraí. Aí, aqui, ó. A última fita que eu peguei... Foi essa. A campeã do mundo. Pra vocês verem, galera, como eu jogo... Atrás dessas fitas. As fitas que eu tenho, ó. A fita mais bela que eu tenho é a da AK mesmo. É a única arma que eu tenho a fita. Umas armas que eu joguei muito. Foi a... REC-36K. A Alpine. E... A... Tá você... Tá você tá, não. Tá voltado a 21. A de fuzileiro. Só. Pra quem pediu, galera. Tá aí o vídeo. É... Eu não ia trazer esse vídeo, mas já que você pediu. Tá aí, galera. E você que pediu. Que vai estar na descrição do vídeo, eu acho. E você vai comentar, também. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like. Quem... É... Quem não gostou, comenta, galera. Que... Que eu quero saber quem não gostou, assim, do vídeo. Não precisa dar o dislike, que é... Que é complicado. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Até o próximo vídeo. E aí, galera. Gostou dos vídeos? Então clique aí na tela e confira os últimos vídeos no canal. Se inscreva para não perder mais nenhum. Até mais, galera. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho